Fábio Arruda, cadê você? Fábio Arruda, seja bem-vindo, querido! Seja bem-vindo, bom humor, feliz da vida! Você tá mais magro, é isso? O que aconteceu? Eu magrinho, você viu? Tá fazendo dieta? Cuidando do visual, porque como eu apareço ao seu lado e senti uma obrigação de dar uma melhorada, né? Jura? É, lógico. Não pode ficar a sereia e o boto. Aí eu dei uma melhorada, entendeu? Bom, eu quero saber, porque você já passou aqui nas provas que a gente já propôs pra você, na dança, né? Você sabe que a gente propôs pro Zucateli ele dançar o Travolta, né? Ou o Jackson. Ou o Michael Jackson. Exatamente, Travolta ganhou. Eu até tinha torcido pelo Jackson, você lembra? Mas vamos relembrar o clipe do Travolta, olha só. Agora eu quero saber... Será que ele vai dar conta do recado? Que é difícil também, não é tão difícil quanto o Jackson. Olha, é difícil e assim... Mas ele, assim... O Zucateli, assim como eu, a gente lembra bastante bem dessa época. Você não lembra muito, só de assistir. Você só de assistir. Mas a gente tem a memória afetiva. Então eu tenho certeza que o Zucateli vai se esforçar e vai conseguir. Não, você não sabe. Isso que eu vou te falar agora. Ah, não. A gente vai mostrar um trechinho do ensaio. Como vocês fizeram comigo. Exatamente, a gente vai mostrar... Ele não sabe, a gente vai mostrar agora um trechinho. A gente invadiu lá. Olha só, olha só. Para ver se o quadril está mole ou se está duro. Vamos ver, olha aí. Dois, três e quatro, cinco e seis, sete e oito. Não, a gente está tudo vendendo logo se for nesse tempo. Vai ser, depois a gente já saiu. Ok. Então faz sozinho, para a gente ver. Vamos lá. Vou soltar a mão, que eu vou te pedaço. Olha só o Zucateli mexendo o esqueleto. Olha, eu vou te falar, viu? Bom, primeiro ensaio. Primeiro ensaio. E eu não dou risada, passei por isso. Você faz isso todas as semanas, você já tem uma prática. Porque você se prepara para as apresentações. Não é fácil, não. Não é fácil dançar, não é mesmo. Não é fácil, não é fácil, não. Bom, isso é cenas do próximo capítulo. Porque agora a gente vai falar do nosso casamento sensacional. Que eu já estava com saudade, gente. As pessoas na rua, todas querem saber. É impressionante. Todo mundo quer o casamento sensacional. É verdade. Quer ganhar, né? Claro. Não, a festa avaliada em mais de 100 mil reais, gente. Imaginou? E nós vamos agora conhecer os casais que vão participar do casamento sensacional. A divertida competição dá uma cerimônia de casamento avaliada em mais de 100 mil reais, gente. Olha que tudo. Olha, deixa eu explicar para vocês aí de casa. Funciona assim, ó. Cada casal vai participar de três provas. Por cada domingo, né, Fábio? Três provas. As duas primeiras valem 10 pontos. Certo? Perfeito. Então, cada domingo vai ter uma prova. Domingo hoje começa 10 pontos. Domingo que vem mais 10 pontos. E a terceira prova vai valer 20 pontos. Certo? E pode haver um empate, né? Exatamente. Agora, se por acaso tiver um empate, aí a gente vai ter que desempatar. E aí vai ser um desempate, assim, surpresa. A gente vai propor um desafio bem complicado para desempatar. Certo? Bom, nós vamos ver agora como foi que os nossos casais souberam que estavam no casamento sensacional. Muito legal, né? Dá uma olhadinha, olha só. Olá! Estamos em mais uma Blitz do Casamento Sensacional. E eu estou aqui com o Luiz, que é o meu cúmplice, o noivo de um dos dois simpáticos casais que participarão dessa disputa, que vale aquele casamento que você já sabe, avaliado em mais de 100 mil reais. Nós vamos nos encontrar com a Fernanda, a noiva dele, no trabalho. Até porque eles trabalham juntos. Então, daqui chegaremos para a surpresa. E aí, Luiz, você acha que vai cair no impacto? Ela vai? Ela está muito desejando, né? Esse casamento, ela não vai acreditar a hora que ela te vê. Já dá para ter a ideia que chance de não o Luiz não tem. Bambolê no dedo, a coisa está certinha. Agora, ela nem imagina que é hoje, que tem o programa, que se inscreveram, nada? Nada. Então, agora é pegar a Fernanda de surpresa e ver qual vai ser a reação desta futura noiva do casamento sensacional, que pode ser a nossa campeã. Cheguei aqui com o Luiz, no buffet onde ele trabalha com a Fernanda. E ele vai interfonar para que ela desça e ajude ele a carregar alguma coisa. Me ajuda aqui a pegar o negócio. Me ajuda aqui a pegar o negócio. Fernanda! Fernanda, você está participando do casamento sensacional, Fernanda? Ah, eu não acredito! Achou que ia ter que carregar peso, que a coisa ia ser difícil. Ah, eu falei, não vou carregar agora, só faltava. Tudo bom? Ai, estou nervosa. Parabéns! Vocês já são oficialmente um dos casais na disputa pelo casamento sensacional. Agora, eu vou entrar porque eu quero conversar com eles para que vocês saibam mais da história do casal Luiz e Fernanda e o porquê de eles quererem, no entanto, ganhar esse casamento. E agora, a gente vai conhecer o outro casal que foi selecionado para participar do casamento sensacional. A Fabiana, que tem o apelido de Bia, ainda não sabe de nada. E o Felipe, que está aqui comigo, falou para ela esperar no apartamento dele que ele ia receber uma encomenda. Foi isso que você falou para ela, Felipe? Isso mesmo. Ela não sabe de nada? Não, ela está achando que vai receber uma pessoa aí. Então, agora, a gente vai no apartamento dele e dá essa notícia para ela agora. Bia? Oi! Oi! Podemos? Ela não para de rir, de chorar. Podemos bater um papinho com vocês? Pode, pode. Pode. Então, vamos lá, gente. Vamos conhecer agora um pouquinho da história da Bia e do Felipe. Após a surpresa, abraço de mãe, choro, vamos saber da história de vocês. Como vocês se conheceram, Fernanda? Como é que foi, Luiz? Conta aí. A gente se conheceu pelo Facebook. Está vendo como as redes funcionam? Porque é, olha só. Vem pela internet. Na verdade, eu que fui atrevida e adicionei ele no Facebook. Vi a foto dele. A gente tinha alguns amigos em comuns. E ele estava super chamando a atenção, assim, no Facebook. E aí eu falei, ah, vou adicionar esse bonitão. Aí eu adicionei e depois de um mês, mais ou menos, ele começou a curtir minhas fotos. E aí ele perguntou para mim, ah, você me adicionou? Você me conhece? E aí, no fim, eu fui descobrir que ele era vizinho do meu melhor amigo. E aí eu falei assim, ah, você mora lá do meu amigo, eu te conheço. Ele falou assim, ah, então se você já me conhece, agora eu preciso te conhecer. Aí a gente marcou de se encontrar. Você acha que você foi um pouco atirada só? Ah, tá ótimo. Mas você já de cara, né? Não, eu conhecia, eu falei que eu conhecia. E ele falou assim, ah, então agora é minha vez, né? E aí tiveram um encontro. A gente marcou um encontro. Em dois dias a gente já se encontrou, assim, depois dessa conversa. A gente foi num barzinho. E aí depois de lá, as coisas começaram a acontecer.